Esse cara é ruim! Esse cara não pode jogar em São Paulo não, mano! Salve, companheiros do Dormenage do Colô, tudo bem com vocês? São Paulo e o XJP conhecem hoje e vamos retomar o caminho das vitórias, hein, rapaziada? Vamos lá! Quem escalou o cartório e colocou o Luciano como capitão, fala eu! Quem não pôs, né, rapaziada? Todo mundo pôs! Que lindo! Vamos, tomara que ele faça gol hoje! Vai, Rigoni! Cruzou! Gol! 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 Vamos! Vamos pra cima! Que isso! Cruzamento na medida! Na medida! Vamos, São Paulo! Trabalhou até trás! Tira daí! Tira daí! Cruzou lá pra trás! Bola batida de fora da área pra fora! Você pode ter que tomar cuidado com essas jogadas assim, mano! Meu Deus! Se deixar tocar assim na área não pode, mano! O cara aí tocou lá pra trás, ó! Aquilo jogada perigosa, meu Deus! Quero matar nós! A bola acaba fazendo o clodinho em cima da marcação do Rigoni! Que bola! Vamos, Luciano! Vamos! Vamos, desce! Ah, não acredito que você fez isso! Não acredito que você fez isso, Luciano! Era pro Eder! O Rigoni foi o Vinícius e Carniza! Que isso! Olha lá! Era pro Eder, mano! Vai, Rufas! Cruzamentinho! Ai! Pesasso! Goleiro do caramba! Não vai fechar o gol, não, hein! Caramba! Que isso, mano! Que defesa! Vamos, agora, gol! Não teve! Que isso, mano! Que isso! Vamos fazer o gol, rapaziada! Vamos fazer o gol! Vou dar confiança em São Paulo! Você vai ter que botar confiança em Brasileirão! Enfiar um monte neles, mano! Todo respeito, Chapecoense! Tem que enfiar um monte em vocês! Seu time é fraco, técnicamente! Nossa, impressionante! O Igor Vinícius não acerta um passe, mano! Meu Deus do céu! Ainda tomou broca do árbitro! Olha o Igor Vinícius, rapaziada! Olha o Igor Vinícius! Você viu a forma que ele foi entortado pelo zagueiro? Ou pelo atacante dessa picoense? O gol perrando esse tiro de merda de novo, assim, nessa jogada aí de novo! Eu vou cumprimentar, você ajuda que a comunidade... Direção... Atingir a cabeça! É a recunitação! Ah, expulsou, mano! É, colocou a mão... Expulsou o Rodrigo Nestor! Cartão vermelho! Cartão vermelho pro Rodrigo Nestor é o que dá o árbitro de ordem, José Palavente Andrade! Então, só para a gente poder confirmar Então, como sobe o espírula Na central do apito Dado então o cartão vermelho Como o cara estica a perna Acabou, rapaziada O primeiro tempo O São Paulo iniciou vencendo a partida E dava a impressão Que o Jepson Patrão jogava Ele ia fazer 2, 3 a 0 Aí o Rodrigo Nestor faz o que, rapaziada Pé alto, dispicente Infantil Foi infantil E prejudicante São Paulo São Paulo está ganhando de 1 a 0 ainda Mas está com um jogador a menos A Chapecoense no final começou a gostar do jogo Mas vamos aí, rapaziada Vamos fazer o segundo Se Deus quiser o terceiro também Porque vamos cair na real A Chapecoense é ruim tecnicamente Rapaziada Se vocês querem ganhar dinheiro Apenas assistindo o vídeo Olha que moleza, rapaziada Está moscando Está lá, postando a bunda em casa no sofá Que, ah, vou ganhar 1 real Vou ganhar 2, ganhar 3, ganhar 4, ganhar 5 Ah, vou assistir aqui uns vídeos no Tik Tok Estou fazendo nada mesmo Um, entendeu? 6 reais, pode ganhar até 6 reais diários, rapaziada Para você fazer isso Para você conseguir ter essa oportunidade maravilhosa Vai estar o código e o link na descrição Para você... Vai ter uma forma correta de você estar fazendo Bastendo aplicativo, tá bom? Beleza? Então vamos para o segundo tempo Que é isso, Reinaldo? Já tomar caneta assim, fácil, meu O Igor Vinicius quer matar nós, né? Ele gosta, né? De dar uma aventura Você viu como o cara tira a bola? Colocando por meio a bola Tirou o Luciano por quê, mano? Tirou o Luciano Deixou o Ed O Ed estava sentindo Aí ele sente E coloca o Pablo, mano É uma tiração, né? Vai aí Matou Que bola, vai Esse cara é ruim Esse cara não pode jogar em São Paulo, não Não, mano Morto Como pode dar um gol desse? Atrasou o Jorge Jogar e que dá para De adiantar, mano No segundo tempo Estava com a meta Olha o gol que o São Paulo toma, mano Olha o gol que o São Paulo toma, mano Pelo amor de Deus Isso, velho Que isso? Tá me lembrando de São Paulo de antigamente, mano Nossa, mano É um golão na frente e toma atrás Nossa, mano Ah, brincadeira, gente Brincadeira Tá achando de trouxa E aí Passa o cara certa Isso, bolão Vamos Vamos, Igor Putz, mano Caramba, mano Ele tava nela também, mano Ele tava nela Essa bola era Era um alto Forte Só tem que me ligar Aí tem a chance do passe Olha que bola Chega no licieiro Tá acompanhado pelo Lima Veio o Benjimai Levantou Pro Pablo dentro da área Passa Direto Ele subiu João Paulo Com o Isaac Esse cara na área Eu vou te falar Eu vou te falar Jogadores Passa do perigo Ganha a chance Do contra-ataque Vai, mano Vai, mano Aí, ó Ah Ah É Caramba Virou o que? Que isso, mano Ah, mano Que isso, velho Nossa, mano Olha os gols que o São Paulo Ia tomar, mano É cada gol que o São Paulo Ia Consegue fazer O adversário fazer o gol, mano Aí o Guilherme tirou a bola Sobrou pro cara O cara tocou na trave Sozinho, olha lá Meu Deus Mano, tá fogo o jogo de hoje Primeiro o lance Não dá Ele tá imprevisível Olha aí, ó Tá bom, rapaziada Meu Deus do céu Não tem mais Olha, ridículo Primeiro tempo Iludiu nós, né Iludiu nós Ó, maravilhoso Primeiro tempo Pau Fez um gol Massacrou Aí o Rodrigo Nestor Vai lá e expulsa Mas tava controlando Aí chega esse segundo tempo Aí, ó Pife, rapaziada Pife, olha lá Outro expulso Ó, parabéns Ah, mano, não dá não Não dá não, mano Os caras tão brincando com nós já, mano Cê é louco Não ganho no Brasileiro Dois pontos no Brasileiro, mano Cê é louco Quatro jogos Dois pontos, mano Meu Deus Perdeu por trás Com o ENS Ah, mano Não dá não Beleza Tô nervoso Obrigado Acompanha o vídeo, rapaziada Deixe seu like Comenta aí E obrigado aí Por O apoio que vocês estão dando pra nós Beleza Falou E aí E aí E aí